Estas são as imagens do momento em que um Uber foi resgatado de sequestradores. Ele estava dentro do porta-malas do próprio carro, com as mãos amarradas com fios de um carregador de celular. Foi na região do Itatiai que policiais do BOPE viram um carro. Dentro deste carro, dois homens em atitude suspeita que tentaram fugir, é claro. Os policiais foram atrás e viram pelo vidro traseiro do veículo mãos que acenavam. Essas mãos eram da vítima que estava no porta-malas, um Uber, que já tinha sido sequestrado há quase meia hora. Os bandidos são Marcelo da Silva e Gleison Pereira. Após o flagrante, eles confessaram ter usado uma mulher para fazer a chamada do Uber. Contaram que só queriam dinheiro e celular, mas durante a gravação dos ladrões, a própria vítima interrompe e diz que foi ameaçada de morte. Falaram que estava armado, chegamos só para tomar a cabeça. Você falou que ia estourar a minha cabeça. Você ameaçou ele. Ele não viu a chamada do Uber. Você tem passagem? Pelo que? Agressão. Agressão só. Você nunca caiu. Nunca foi preso. E você? Não tem passagem. Não tem passagem. Eu vou me contornar pela estrada aqui. Aqui.